Hum, muita gente no mundo, atleta ou não, sonha em ganhar ou já sonhou em ganhar uma medalha numa Olimpíada. Poucas pessoas no mundo inteiro e na história conseguiram, pois acredite ou não, alguns venderam suas medalhas. Quer saber quem? Tem gente do Brasil, então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo falando sobre atletas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, que lutaram, suaram e conquistaram medalhas olímpicas, mas depois venderam pelo Vladimir Kritiko, que era um boxeador ucraniano e que ganhou medalha de ouro em Atlanta em 1996. 16 anos depois da conquista, em 2012, o boxeador arrecadou 1 milhão de dólares e doou para uma instituição que cuida de órfãos, mantida pelo próprio irmão na Ucrânia. O comprador, acreditem ou não, depois devolveu a medalha para o Vladimir. Foi uma boa ação de ambas as partes. Tem também o Tommy Smith, ele que ganhou os 200 metros para os Estados Unidos na Cidade do México em 1968. Bom, muita gente lembra desse acontecimento. Ele e o medalha de bronze levantaram os punhos em protesto contra o preconceito racial nos Estados Unidos. Pois é, ele tentou vender a medalha que conquistou de ouro por duas vezes. Em 2010, pediu 250 mil dólares e em 2015 pediu meio milhão de dólares e não se sabe se ele conseguiu ou não vender essa medalha. Por enquanto, ninguém ouviu falar sobre ela. O polonês Piotr Malachowicz era um dos atletas do lançamento de disco do país nas Olimpíadas do Rio em 2016 e ganhou a medalha de prata. O que muita gente não esperava é que ele tivesse um bom, um imenso coração, já que ganhou essa medalha com muito suor, com muita luta. Pois é, ele conseguiu 84 mil dólares e o dinheiro foi usado para tratar uma criança com um câncer raro acometido nos olhos. Não é todo mundo que tem essa coragem. Era uma pessoa conhecida lá no seu país e ele resolveu fazer essa boa ação. E essa não foi a primeira vez que um atleta da Polônia vendeu sua medalha para uma boa ação. Otília Zedlizeiak ganhou a medalha de ouro em Atenas 2004 na natação. Bom, tempos depois, ela resolveu vender a medalha e conseguiu 80 mil dólares. O dinheiro todinho foi doado para o tratamento de crianças com leucemia na Polônia. Será que atletas brasileiros fariam o mesmo? Doar, vender a medalha e doar todo o dinheiro para instituições de caridade aqui do Brasil? Será que venderiam a taça da Copa do Mundo que o Brasil ganhou e doariam para crianças? Bom, Mark Wells, dessa vez não nas Olimpíadas de verão, mas nas Olimpíadas de inverno, ele ganhou no Hockey do Gelo a medalha de ouro, Moscou 1980. Pois é, ele conseguiu cerca de 310 mil dólares, que hoje, aqui no Brasil, valeria mais ou menos um milhão e meio de reais por essa medalha e doou para o tratamento de uma criança com uma doença rara, um câncer na medula espinhal. Pois é, o tempo passou e até hoje muita gente nos Estados Unidos lembra do Mark Wells por sua boa ação. Pois é, os passos do Mark foram seguidos pelo Mark Pavelich, mas, 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 tem histórias e histórias. O colega dele de seleção, também do Hockey do Gelo nos Estados Unidos, seleção que ganhou o ouro olímpico nas Olimpíadas de inverno em Moscou 1980, também vendeu sua medalha, arrecadou 262 mil dólares, cerca de 1 milhão e 350 mil reais, convertidos hoje, mas, aparentemente, ele não doou para ninguém. Esse quase meio milhão de reais ficou para ele mesmo e ele deve ter feito o bom fruto do dinheiro. Já o zagueiro soviético, Gerard Ketashvili, que ganhou a medalha de ouro no futebol em cima da seleção brasileira, em Seul, 1988. Seleção de Romário, Bebeto e muita gente que até hoje é muito conhecida no futebol. Pois é, ele deve estar arrependidíssimo. Na verdade, ele ganhou a medalha pela União Soviética, depois a União foi separada, e aí ele doou a medalha para ser vendida em prol do exército do seu país, a Geógia. Mas alguém lá dentro do exército passou a mão na medalha e até hoje não se sabe o paradeiro dela. Complicado. Chegamos a uma brasileira, a Cláudia Pastor. Ela ganhou a medalha de prata no basquete feminino brasileiro em Atlanta, 1996. A brasileira e jogadora que jogou ao lado de Hortência, de Paula, Janete, muita gente legal, ela vendeu a medalha de prata por 35 mil reais para pagar um tratamento médico do seu filho. Virou notícia em muitos canais de TV e, tempos depois, a pessoa que comprou a medalha dela foi lá dar um abraço, dizer que estava muito feliz e muito orgulhoso do ato dela, se desfez para cuidar do seu filho. Certa ela. O Anthony Irving era da natação dos Estados Unidos e defendeu os Estados Unidos por várias Olimpíadas. Ele foi ouro em Sydney no ano 2000 e resolveu vender a sua medalha, que ganhou nos 50 metros livre para cuidar de pessoas de outro país. Muita gente lembra do tsunami na Indonésia em 2004. Ele arrecadou 17 mil dólares, cerca de 60 mil reais, e doou tudo para a Indonésia para cuidar das vítimas daquele tsunami. Um ato maravilhoso e corajoso. Perdeu a medalha, mas ganhou depois no Rio. Amaral, jogador do Palmeiras, super conhecido, principalmente nos anos 90. Pois é, ele ganhou o bronze com a seleção brasileira em Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996. E, acreditem ou não, Amaral disse que as fotos valiam mais que medalhas. A lembrança dele valia muito mais que medalhas, e ele não, não se prendia a medalha e vendeu por uma fortuna. Chuta aí. Ele vendeu por 20 mil reais e diz que não está arrependido, que se fosse hoje, talvez venderia novamente. E aí, você concorda com o Amaral? Você também ganharia uma medalha e venderia por 20 mil reais? E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Quero ouvir as músicas do Bloco Social. Primeiro link na descrição. Segue a gente nas redes sociais. Arroba Bloco Social. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.